Tiago Sérgio Pereira de Souza, 18 anos, foi o primeiro a ser preso no bairro da Pedreira, em Belém. Além de participar do roubo, Tiago seria traficante. Com ele, a polícia encontrou 10 petecas de pasta base de cocaína. O restante do grupo foi preso no distrito de Benfica, em Benevides. Um televisor, máquina fotográfica e um rádio roubados da casa foram recuperados. Estavam com Luciano Alves Ramos, Fabiano da Silva Mendes e Jean Patrick Lopes. Com Fabiano ainda estavam estas munições de revólver calibre .22 e .38. Dois deles que participaram diretamente do assalto, o outro estava dando cobertura. E o outro, o Jean, figura como receptador. Todos serão enquadrados na forma da lei, na formalidade crime qualificado. Tendo em vista que o crime ocorreu durante o repouso noturno, além do mais, houve o rompimento de obstáculos da grade. Esses elementos aproveitaram que os proprietários da residência estavam no balneário para cometer tais delitos. Na seccional da Pedreira, os acusados confessam o roubo à residência, mas afirmam que a droga e as munições encontradas com eles teriam sido forjadas pela polícia. O que vocês conseguiram roubar dessa residência nesse dia? Por causa de coisa, né? Televisão, todos esses objetos que estão aí são dessa casa. É, mas isso aqui não é nosso não. Droga e munição não é nosso não. Chegamos passando pela frente mesmo que a gente tinha viajado, a gente tinha um moleque que entrou na casa dele lá. Fiquei lá fora. A única relação que você tem com esse crime? Só o furto só, os objetos aí, mas... Tenho arma, não tenho nada não. Tu terias recebido todos esses objetos e guardado? Não, eu tinha chegado lá em casa, eles já tinham colocado lá. Eles colocaram lá em casa esses objetos. Como foi? Que tipo de participação que você teve? Eu tive isso porque fui para a festa para o roteiro com eles. Você sabia que eles tinham praticado ação? Sabia. Todos foram indiciados por furto qualificado, sendo que Tiago deve responder ainda por tráfico de drogas, Fabiano por porte legal e Jean pela receptação. A polícia ainda faz buscas para encontrar os outros objetos roubados. Nós já temos uma linha de investigação e até o final da tarde é possível que a gente consiga os demais objetos que foram furtados da residência. A polícia ainda faz buscas para encontrar os outros objetos que foram furtados da residência.